Então eu vou mostrar pra vocês, agora eu comprei a fruta mesmo, o cajá mesmo, pra fazer o suco e eu vou mostrar pra vocês então a preparação do suco de cajá, porque o cajá ele tem um caroço que se você colocar direto no liquidificador, você quebra o seu liquidificador. Então eu vou mostrar como é que prepara aqui a extração da polpa do cajá e depois sim você pode bater no liquidificador. Inclusive eu vou fazer e vou já deixar pronto aqui pra eu ir tomando, porque minha água de coco acabou, mas eu tenho esse cajá, tem bastante cajá, eu acredito que vai dar em um litro, um litro e meio de suco de cajá. Então bora lá preparar nosso cajá. Olha gente, aqui nosso cajá já está bem lavadinho, né? Bom, tem duas formas de você fazer então o suco de cajá. Uma é você espremer com a mão e ir soltando a polpa, como ele tá bem molinho, alguns outros estão mais durinhos, tá vendo? Então quando ele tá bem molinho, você vai espremendo ele assim e vai tirando a polpa do caroço. A outra forma é você ralar no raladorzinho mais grosso e tirar então a polpa. Então provavelmente eu vou amassar, mas vai ficar alguns que vai precisar fazer no ralador. Eu vou fazer, eu vou colocar o tripézinho aqui, mas o meu tripé maior não chegou, então não tem um tripé que alcance aqui, sabe? Mas eu vou tentar gravar aqui mostrando pra vocês, tá? Depois a gente vê se não ficar muito boa a gravação. Eu peço desculpa, mas eu comprei o tripézinho e vai chegar aqui essa semana aqui o tripézinho pra fazer comida, tá? Gente, olha, a primeira forma, gravei, tava desligada a câmera, olá, olá, olá. Então a primeira forma que a gente tem, ó, como o caroço ele é duro, você tem que tirar espremendo assim, ó, pra tirar a polpa do caroço, tá? E tem alguns que estão mais durinhos, né, mais verdinhos, eu vou usar o raladorzinho, ó. Tá? Então eu vou espremer tudo porque precisa de usar as duas mãos e a hora que eu for bater no liquidificador eu mostro pra vocês aí a polpa total que eu vou tirar aqui do cajá, tá? Porque eu tenho que usar as duas mãos, fica ruim assim, eu tô sem o tripé, né? Mas eu já volto aqui pra mostrar pra vocês. Olha, gente, aqui então já espremi todo o cajá, agora eu vou separar o caroço dele e eu vou colocar esse restinho de polpa aqui dentro pra bater com a água e formar o suco. Na verdade, deu pouca polpa, achei que fosse dar bastante, mas acho que vai dar aí só pra, acho que talvez um litro de suco ou nem isso pra não ficar muito fraco, né? Mas eu já tô salivando. Já experimentei um caroço aqui do cajá, é bem gostoso, não tá azedo como eu achei que fosse estar. E, nossa, gente, eu sou apaixonada por cajá, lembrança da infância quando eu tomava sorvete de cajá, sabe aquele sorvete de palito, de gelo que a gente chama? De cajá, eu adorava. Da próxima vez que eu for no supermercado, eu vou comprar a polpa já pronta, porque assim já fica mais fácil, mas eu queria experimentar fazer com a fruta mesmo, tudo é válido, né, gente? Então, vou agora colocar no liquidificador, bater e já deixar o suco pronto pro almoço. Olha, gente, aquela quantidade, então, de cajá, eram 500 gramas de cajá que eu comprei, deu essa quantidadezinha aqui de polpa, que agora eu jogo aqui dentro do liquidificador e vou bater com água e a gente vai dar, acho que provavelmente, um litro de suco ou um pouquinho mais. Vou fazer e depois eu mostro pra vocês. É duro fazer tudo com uma mão só, gente, faz falta meu tripézinho, viu? Bom, bati alguns minutinhos com um litro e duzentos de água, deu um litro e meio de suco. Agora eu vou provar pra ver se tá bom de açúcar, coloquei quatro colheres e vou provar também pra ver se ele ficou bom de concentração, né? Porque às vezes pode ser que esteja aí muito forte, muito fraco, aí você pode separar e colocar um pouquinho mais de água. Bom, bora provar, então, pra ver se ficou bom o suco. Gente, olha, coloquei um pouquinho do suco aqui, se você quiser coar, você pode coar também pra tirar aqueles fiapinhos da casca que fica. Mas eu não ligo, eu gosto, porque é fibra, né, então ajuda também no funcionamento aí do intestino, tudo, então eu não corro, mas tem pessoas que coam, tá? Então bora lá experimentar o suco de cajá e ver se precisa de mais água, mais açúcar, o que que precisa mais, ou se ficou bom. Hum! Ficou no ponto, gente. Mas acho que ou eu bato mais um pouquinho, ou eu couro, porque ele ficou com bastante casquinha, assim, grande, sabe? Mas eu vou talvez pôr um pouquinho mais de açúcar também, mas ficou fantástico. A quantidade de água, então, pra aqueles 500ml ficou legal, tá? Não ficou nem forte, nem fraco. Então, gente, olha, abati um pouquinho mais, coloquei um pouquinho mais de açúcar, ficou bem gostosinho agora. Hum! Porque ele saiu aquelas casquinhas que ainda estavam muito grandes. E agora eu vou colocar nessa garrafinha aqui, ó, de água de coco, que tá limpinha, já lavei ela, pra ir tomando o suco durante o dia, tá? Com o almoço também que eu vou fazer. Então, olha, a gente deu um litro aqui certinho, porque eu já tomei um pouquinho, né? Então, deu um litro aqui do suco de cajá, que eu vou guardar na geladeira e vou tomando durante o dia e com os meus almocinhos aqui, tá? Então, depois é só dar uma chacoalhada nele, ou então também pode até bater de novo um pouquinho aí no liquidificador novamente, pra ele ficar espumantinho, né? Espumantinho. Pra ele homogeneizar um pouquinho mais. Mas é só dar uma chacoalhada com a garrafa também, que também dá certo. E aquele vai ficar bem geladinho e ficou muito bom, viu, gente? Adorei. Bom, gente, então, o vídeo de hoje foi esse. Matei a vontade do suco de cajá, que eu não consegui tomar lá em Recife. Então, encontrei aqui o cajá fruta mesmo. Fiz aqui o suco e matei a vontade aí. E ainda vou fazer depois um suco de caju natural também, que eu também comprei. E fica uma delícia. Já fiz um, mas eu não gravei. Mas tem dois cajuzinhos ali ainda. E eu vou fazer o vídeo e vou mostrar pra vocês também como é que fica o suco de caju natural. Bom, então, aí um tim-tim com o meu suco de cajá aqui de Natal. Eu deixo um grande abraço. Espero que vocês veem mais vídeos de comida, de passeios ou de bate-papos. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tim-tim. Tchau, tchau. Obrigado.